Vamos virar lenda, vamos virar lenda, vamos virar lenda, vamos virar lenda Salve família 11 esportes, sejam bem vindos para mais um vídeo galera É, depois de duas semanas aí, estou de volta trazendo aqui vídeos sobre a série 11 né E espero que vocês gostem No vídeo de hoje vamos estar falando aqui do assunto muito importante, é se o Lorenzo vai jogar ou não né Aí essa semifinal do Mundial contra o time de Martim, beleza? Eu vou estar explicando tudo para vocês nesse vídeo, então eu espero que vocês gostem Já deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, vamos lá Então galera, como vocês já sabem né, o Martim e o Ulisses fizeram um plano né, junto com sua mãe Para tentar tirar o Gabo e o Lorenzo do Mundial né, para eles já serem eliminados na semifinal Para que o Ulisses e o Martim sejam favorecidos né E a primeira vítima desse plano já é o Lorenzo né, o primeiro alvo foi o Lorenzo Como vocês já sabem aí, ele está preso no elevador junto com o Gabo e o Dedé Porque o Lorenzo voltou para o quarto né, para buscar a munhequeira dele da sorte né Quer ter um bracelete feito ali Mas quando eles estavam voltando para o campo né, ficaram presos no elevador Mas isso foi por causa do Ulisses né, que a mãe dele contratou um cara ali para mexer no sistema do elevador E eles estão presos ali e ninguém sabe o que vai acontecer né Vamos ter que esperar aí os próximos episódios que começam dia 4 de novembro né Falando aqui de novo para vocês essa data, dia 4 de novembro Temos de volta aí os novos episódios da série, beleza? Então o Lorenzo está preso ali no elevador e o jogo já está prestes a começar né E até aquele momento ninguém encontrou o Lorenzo e eles aí estão presos no elevador Eu acho que o Lorenzo vai chegar sim para jogar esse jogo Mas não no primeiro tempo, vai ser no segundo tempo ali né Porque a Delfina e o Dedé estão... não A Delfina e o Ricks estão tentando encontrar ele né E chegaram ali até a porta do elevador Mas eles parecem que estão no subsolo né, presos Não sei se vão dar para escutar Mas sim tem uma possibilidade de estar encontrando eles né Eu acho que o Lorenzo vai estar chegando para jogar o segundo tempo aí E sim a Juventus vai estar passando para a final, beleza? Então vamos ter que esperar aí para dia 4 de novembro para o que vai acontecer, beleza? A próxima vítima como vocês já sabem é o Gabo O Gabo tem que tomar muito cuidado com essa dupla né Que está tentando arrasar aí a vida do Soconhas e da Juventus Então o Gabo tem que tomar muito cuidado A próxima vítima é o Gabo Moretti né Então vamos se ligar aí né O Gabo tem que ficar ligado nisso Que ele é a próxima vítima Então o vídeo foi esse rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou deixa o seu like aí Se inscreve no canal E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então é isso Valeu, falou Falcões pela glória Voamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho